E aí galera, bem-vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Vitor e hoje estou trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Leaf Green, esse clássico aqui do Game Boy Advance. No último capítulo a gente enfrentou o L.T. Surge, o líder de ginásio de Vermilho e também pegamos alguns itens como o Flash, o HM e também o fóssil do Aerodátil. Eu queria vir aqui rapidamente no nosso PC para mostrar alguns Pokémon que eu acabei capturando durante esse momento off que eu tive. Eu capturei o Drowze ali na rota 11, a direita de Vermilho e também capturei o Diglett. Lá na Diglett's Cave. Eu procurei um Duggy Trill, mas não achei. E se vocês prestaram atenção rapidamente, que eu mostrei rapidamente na minha box, vocês viram que eu estou com o Abra aqui no nosso time. Eu não vou utilizar o Abra para batalhar e sim porque eu ensinei para ele o Flash, que é uma habilidade que a gente vai utilizar neste episódio, já que a gente vai entrar na nossa segunda caverna do game. Basicamente, a gente vai sair aqui de Vermilho, aqui por cima, voltar para a rota 6 e eu também passei de level o nosso querido Papilon, né? Porque, bem, eu gosto de deixar mesmo no level, então todo mundo está no level 29, pelo menos os Pokémon que eu vou usar. A gente vai entrar aqui no Underground Path e subir lá para cima, até porque não dá para subir para baixo, né? Vamos lá, sobe, 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 sobe. Eu não sei se a gente pode conseguir já uma... Ah, não. Não sei. Agora eu fico em dúvida. Será que eu já consigo pegar a bicicleta? A nossa pequeníssima Biciclovis? Aqui, porque a gente pode conseguir pegar aqui, ó, em Cerulean. Hum, estou em dúvida. Opa, galera, eu voltei aqui para Vermilho porque eu tinha esquecido. Nossa, eu tinha esquecido que dá para pegar a bike aqui em Vermilho, né? No caso, eu tenho que vir aqui em cima do ginásio, que é nessa casinha bem aqui, se eu não me engano. E aí eu falo com este senhor aqui. Ele vai começar a falar que aqui é o fã-clube Pokémon, Yari-Yari, Yari-Yari, yeah, 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 rock'n'roll, porrada neles. E ele vai, no final, dar para a gente um Bike Vulture, né? Que é como se fosse um cartãozinho para a gente poder ir lá em Cerulean e trocar por uma bicicleta de verdade. Então, olha um senhor e um Pikachu. Então, agora que a gente tem o Vulture de bicicleta, a gente pode voltar lá para Cerulean e pegar a nossa bike e continuar a nossa adventure. Não era algo realmente necessário. Oh, meu Deus, se eu não tiver a bicicleta, eu não consigo continuar esta parte do show. Mas, sei lá, é um item bacana e é sempre bom mostrar para vocês onde é que pega. Enfim, vamos aqui para o Andaguard Path. Passamos. Essa menina aqui troca um Nidoran Macho por um Fêmea ou vice-versa, não lembro agora. E a gente pode subir aqui, né? Passar pelo Daycare. Subir nós rapidamente. E a gente usa aqui o Cut, né? Já que o Farfetch'd sabe utilizar essa técnica. Aí vem aqui. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Vemos aqui. E a gente vem nesse cara aqui, que é o, tipo, o vendedor. Ele pega o Vulture e troca por uma Bike. Agora a gente pode utilizar a Bike e vai ser bem rápido, né? Vai ser uma forma bem rápida de a gente poder andar. Vamos aqui na Bag, vamos aqui nos Key Items e vai ter aqui a nossa Bicycle. Eu vou colocar aqui para registrar. Toda vez que eu apertar Select, aparece a nossa queridíssima Bike. Já facilita muito a minha vida, né? Em vez de ficar tendo que apertar o B, né, Rodoro? Então vamos lá. Agora a gente vem aqui pela Rota 9. Eu tinha mostrado para vocês no episódio que a gente passou, né? Por aqui, que a gente não conseguiria passar. Mas agora que a gente tem o Cut, simbora e vai! Podemos continuar a nossa jornada Pokémon. Então vamos descer aqui. Tem vários treinadores para a gente enfrentar. Eu não sei ao certo se eu vou fazer o Rock Tunnel nesse episódio, porque tem muita gente para enfrentar. E não sei se o episódio vai ficar muito grande para vocês. Então vamos lá, né? Posso fazer pelo menos... Eu acho que se eu não vacilar muito, acho que dá sim para fazer. Vamos ver. Vou enfrentar aqui o menino Oddish. Eu estou em desvantagem, mas não acho que vou levar muito dano, né? Até porque eu matei ele agora. Ok. Vamos ver o que ela tem mais. Ela tem um Bellsprout. Vai, deixa o... A War Total, que ela está no pique da batalha. Mesmo que ela esteja em desvantagem, ela está no pique. Quase. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Que golpe chato. Sério. Acho que o golpe que mais me deixa puto com Pokémon é Poison. Só acho que só perde realmente para confusão, porque é muito chato. Beleza, vencemos. Ganhamos da minha... Ah, tem mais um, tá ligado? Como assim? Vou trocar de Pokémon, colocar o Papelon, que aí ele já garante o resultado. Eu não sei se a War Total vai sofrer dano de Poison ou vai não. Ótimo. Menos mal. Toma aqui um Confusão e faleça, Maconha. Beleza. 300 de XP. E para dar outro Bellsprout, né? A menina é a lendária treinadora Pokémon de planta, tá ligado? Beleza. Morreu também. E a gente pode seguir a nossa Jornada de Pokémon. Ganhamos mais XP. Então, vencemos a Alicia, né? Beleza. Eu vou pegar logo aqui meu antídoto, né? Porque, pelo amor de Deus... Eu comprei vários antídos no episódio passado, então... Não tem problema algum. Eu tenho um Harykandi. Eu não tava nem me ligando nisso, mas enfim... Eu vou guardar esse Harykandi pra usar o nosso próximo Pokémon. Até porque eu não quero ficar o pano toda hora, né? Vamos feitar aqui esse Hiker. E eu vou deixar o Arturto, até porque... Qual o nome? Não vou precisar ir muito longe, até porque é um Hiker, né, cara? Ele vai mandar um Machop. Acho que um Water Gun já garante o resultado. Ou não, né? Hum... Sismic Toss. Acho que não vai tirar muito. Muito não vai tirar, né? Eu acho. Nossa! Tower Turtle. Você precisa melhorar a sua defesa. Mas vencemos. O menino Machop. E ele vai de Onix. Maravilhoso, cara. Nunca pedi um Pokémon assim... Tão bom pra enfrentar um Onix, né? Contra um Pokémon de água. Maravilhoso. Ele veio a falecer. E agora a gente pode seguir a nossa... Jornada Pokémon. Vencemos o Jeremy. E vamos, né, seguir... A nossa aventura de bicicleta. Bicicleta. Vamos subir aqui. Ó, tem um Buggy Catcher. Eu vou enfrentar algo assim. Acho que eu não sei se esse cara é um cara ou se é uma menina. Vamos ver. Acho que é um cara. É um cara. É um Camper. É o Chris. Cadê o Greg, cara? Na verdade eu enfrentei o Greg, né? Na verdade, eu já enfrentei o Greg em episódios passados. O Chris tá aqui, longe do Greg, cara. Que coisa bizarra. Enfim. Vamos lá. Enfrentar o Growlite. Outro gancho que já garante, cara. Esse Pokémon lindão que é o Growlite. Faleceu. Aliás, o Growlite, ele evoluiu pro Akanae. Muita gente pensava que ele era um Pokémon lendário, né? Porque, cara, ele é muito, muito incrível. Ah, Charmander. Legal, Charmander. Deixa eu ver. Já era prazer do Charminion, né? No mínimo, você está apertando bem na hora de evoluir o seu Pokémon, cara. Isso não faz bem ao Pokémon. Usar um Growlite, só pra diminuir um pouquinho o nosso ataque. Mas eu vou matar ele com o Bubble, porque eu sou uma pessoa zoinha. Faleceu. E aí, pode ser que é a nossa jornada. Eu acho que a White Turtle, ela deve evoluir, não nesse episódio. Mas talvez no próximo, já quando a gente for enfrentar o nosso quarto ginásio, né? Ela já deve ser uma Blastoise lindona. Vamos trocar aqui rapidamente para o Menino Papillon. Pra enfrentar esse Bug Catcher aqui em cima. Beleza, ele falou aí que acorda todo dia cedo pra poder olhar os casulos dos seus Pokémons, né? Então ele deve ter... Ah, Bedrill! Olha só, Bedrill, legal. Eu acho o design do Bedrill muito bacana, mas pena que ele é um Pokémon tão fraco. Não acho muito bom de se utilizar, não, sinceramente. Nossa, não morreu. Parabéns, hein? Ainda usou o... Usou o Fear Attack, mas errou, tá ligado? Toma um Taco aí. Faleça, por favor. Valeu. Deu uma experiênciazinha. Ele tem o quê? Ele tem um Bedrill. Oh, dois, tá ligado? Pra que dois, bicho? O cara tem dois Bedrills. Ele podia ter, sei lá, um Bedrill e um Butterfree. Pelo menos ia ser diferente, né? Nossa, aguentou também. O que ele tem aí? Vai usar um Fear Attack. Caraca, o cara tem duas oportunidades de acertar o Fear Attack e errou. Beleza. Ganhamos do segundo Bedrill e ganhamos mais experiência. Beleza. Ganhamos do Brent. Isso foi uma completa perda de tempo. É, realmente, pra você? Mas pra mim ganhei uma experiência boa. Ok, esse tem aqui. Pois é, sabia que tinha um Ether aqui. Eu sabia que tinha um item. Ether eu não sabia que tinha, não. O que temos aqui? Um Sphero. Nossa. Toda vez que eu vejo um Sphero, eu fico, tipo... Ah, pra que, tá ligado? Pra que? Enfim, vamos dar continuidade. Aqui por baixo deve ter algum treinador? Tem? Tem, tem um Hiker. Acho que dá pra enfrentar. Porque eu acho que ele deve ter um... Uma Chop, talvez. Que aí o Butterfree já garante. Ah, não tem o Geodude. No problem. Everything is fine. O Papilombo garante o resultado que ele vai dar confusão. O Geodude ou vai morrer ou vai ficar confuso. Nem nos dois. E isso vai doer. Quase que mata, tá ligado? Nossa senhora. Eu devia ter usado o Sleep Pounder. Usei? Não. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente, né? Vocês podem perceber. Ele vai de Onix. Vou trocar aqui pro menino War Tumble. Que é aquela coisa, né? Quase que o Papilombo vai pro relho. E a gente vai usar aqui um Water Gun pra garantir o resultado. Beleza, ganhamos. Pior que, tipo, eu tô gastando aqui o meu... O meu... O meu... A minha mana, né? Mana, entre aspas. Do Pokémon. E quando eu chegar lá no Rock Tunnel, eu não vou ter mais, né? Vai ser uma porra, né? Enfim. Vamos trocar aqui de volta. Vamos colocar Nendoqueen. Nendoqueen. Porque, se não me engano, não tem centro Pokémon perto do Rock Tunnel, né? Diferente da primeira... Lá do Mr. Moon. Que tinha. Vamos pertinho. Vamos dar só uns dois. Que é o bastante. Eu acredito que o Papilom não vai dar tanto dano agora. Peguemos um Burn Hill. Porque eu não sei mais, né? Tá aí. Vamos por aqui. É por aqui que eu tenho que ir? É exatamente. Beleza. É que eu tenho que dar a volta pra poder enfrentar os treinadores, tá ligado? Vamos por aqui. Vai. Meu super Pokémon insato. Nossa senhora. O cara tá no pique do Pokémon insato. Até porque ele é um Bucketcher, né? Ele é o Connor. Olha só. O Connor Kent. Saiu lá de Metropolis ou Smallville e veio pra aqui jogar Pokémon. Ah, não. Eu dei Dig. Eu tenho que... Eu esqueci que o Dig é o primeiro golpe da Nendoqueen que eu coloquei. Mas, enfim. Não vai tirar muito, eu acho. Ou vai? Não, pois é. Não tirou muito, não. E ainda vou lavar o Taco de besta que eu sou. Então, vai. Ele morre. Enfim. Ganhamos. Eu acho que ela deve passar de level nesse level. Oh, Velenate. Velenate. Bacana, bacana. Vamos lá. Super Sonic, não, cara. Super Sonic, não. Pra que usar Super Sonic? Pra que, velho? Pop chato. Pop chato. Toma aqui o Papillon. Confusão. Não vai tirar muito, né? Pois é. Mas deixou confuso. Pelo amor de Deus. Pokémon chato. Vai, Bartobo. Pelo amor de Deus. Se ele fizer confusão de novo e deixar confuso, eu vou ficar puto, cara. Pelo amor de Deus. Ah, ótimo, né? Era tudo que eu queria. Um Pokémon pra me envenenar. Jesus. O Pokémon chato. Jesus. Velenate, você ganhou. Você é o Pokémon chato desse vídeo. Tom Watergan e morre. Deixa o chato, cara. Vamos lá. Ganhamos o menino Velenate. Todo mundo ganhou a experiência, né? Pelo menos. Ele vai de Widow. Grande Widow, né? Vai, Papillon. É no caso, quando você fica confuso, né? Se você trouxer esse Pokémon de volta pra Pokébola e mandar de novo, ele zera, né? Os status. Ele volta a ficar normal. Então, esse Widow aí vai pra Birosca. Eu nem sei porque ele ainda tem o Widow, tá ligado? Ele tá no level 20. Era pra ser um Beedrill. Mas tudo bem. Passamos de level. Agora ele tá no level 30. Beleza? Eu podia ter usado o Gust também, né? Por que eu não usei Gust? Enfim. Vamos aqui. No caso, é bom eu curar logo o Artubo, né? Vou ver as dúvidas. Vou dar um Potion pra ele. E um Potion pro Papilu. Salve o game, né? Porque eu daquele jeito tenho medo. I am a little bit scared, a little bit nervous. Vamos aqui com a... Com a Indoor Queen. Vamos enfrentar esse cara aqui. Eu acho que é um cara, bicho. Eu estou pegando o Rock Tunnel para chegar em Lavender. Cara, assim, o Rock Tunnel não é um lugar muito bacana de se passar. E eu não recomendaria você ir pra Lavender, né? Porque lá tem uma música bizarra, né? Uma música bizarra que faz pessoas fazerem coisas que eles não deviam. Beleza, é um Ratatá, bicho. Eu acho que já era pra virar no Hatchgate, mas ok. Toma aqui um Double Kick, né? Só precisou de um Hit pra matar. Essa luta talvez ela passe de level, né? Dependendo do próximo oponente aí, ela já vai pra level 30. Esse Pokémon cheiroso, gostoso. Maravilhoso. Opa! Vítico é o Hit, hein? Gostei. Bacana, bacana. Send Attack. Só vai atacando os meus favoritos. Acertou, graças a Deus. Pokémon lindo. Beleza, ganhamos do menino Sentryu. E a Indoor Queen passou de level. E agora, a gente tem um level 30. Eu vou mandar o Sentryu. Ok. Tudo bem. Vou mandar o Arturto. Que ela garante, sim, o resultado. Toma aqui um Water Gun. E venha a falecer. Ekans. Eu podia mandar o Papelão, mas sei lá, bicho. Vai. Vai o Arturto mesmo. Tá quase passando de level. Vai. Toma aqui um Water Gun. Não vai morrer, né? Eu acho. Pois é. Dei um Lear pra diminuir a defesa. Ou Lear, né? Chama do jeito que você quiser. E moreu. Acho que vai ter um matinho só lá em cima. Acho que não vai ter nem item pra pegar. Então eu vou... Ó o Drew! Caraca, tem um Chris, o Greg, o Drew, tá ligado? Todo mundo aqui, todo mundo deu Chris, bicho. Então o matinho não vou subir, não. Tem um Hiker aqui. Eu passei de level com a Indoor Queen, né? Pois é. Eu vou trocar aqui pro Arturto. Aqui embaixo tem outra parte, né? Pra eu descer? Não, mas eu... Tem que pegar ali o caminhinhozinho a direita. Haha! Você é bem forte, não é? É. Pode-se dizer que sim. Vamos batalhar com o cara que tem um Geodude. É o Bryce. E eu tenho o Arturto. Então... Water Gun na sua cara. E venha a falecer, meu amigo. Eu nem sei como é que tá o tempo desse vídeo. Acho que deve estar quase uns 20 minutos já. Só dessa brincadeira de... Sai de Vermilion, pegar a bicicleta, passar por essa rota. Não sei se vai ficar muito bom fazer, né? Também a... Qual o nome? O Rock Tunnel. Talvez se eu pegar uns... Uns Repels, né? Não fique tão maçante. Acredito eu, né? Mas vamos lá. Tomar aqui um Water Gun. O problema com isso aí é realmente editar o vídeo, né? Porque, pelo amor de Deus. Pokémon é o... Eu gosto muito de fazer Pokémon. Pra mim é uma série maravilhosa. Mas o problema é editar Pokémon. Porque você tem que colocar lá naquele template. Colocar os Pokémons pra ficarem se mexendo. À direita, né? Colocar lá a Bad, né? Toda vez que a gente ganha uma Bad, eu tenho que modificar. É legal, cara. Eu gosto muito da série. O problema realmente é editar e ficar renderizando. O vídeo renderizando é uma tristeza. E a moto passou aqui perto de casa. Ok, vamos enfrentar aqui a senhorita. Que eu não sei o nome. Já está me... É... Acusando de coisas. É a Caitlyn. A grande Caitlyn. Né? E ela tem um Miau. Ah, cara. Que legal. Mas... Toma um Bite. Acho que não ia matar, né? Mas... Não considerando. Um Payday! O cara pegou na minha cara. Olha lá. Ok, toma aqui outro Bite. Morre. Ok. Acho que ela vai ser de level, né? Não. Ah, ok. Vamos ocupar essa questão de level já. Eu vou aqui no... Ah, não posso descer. Ó, que maravilha. Não posso subir, no caso, né? Chegamos na rota 10. Olha só que maravilha. Ah, tem! Tem um centro de Pokémon aqui perto. Nem precisa voltar. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos voltar, vi. Está tudo se encaixando, bicho. É maravilhoso. Vamos lá. Tentar aqui usar um Bite. Não vai matar, né? Pronto. Eu vou tentar pegar esse... O Torby. Não vou nem usar ele na série, mas é bom, né? Capturar ele. Vai. Toma aqui uma Poké Bala. Só não vou poder pegar o Repel, né? Vou ter que voltar lá pra Pilter, bicho. Não, não. Cerule. Pra poder pegar, né? O... Um Repel, mas... Não sei. Vencemos o Minino Voltor. Pegamos ele. E agora a gente pode encher o nosso Pokédex. Vou só enfrentar alguma batalha aqui. Aqui tem Sanctuary, se eu não me engano, né? Sphero, claro, né? Pokémon chato do caramba. Acho que o Mother Gun deve matar. Provavelmente. Deixa eu ver. Ufa. Ainda bem que matou o Pokémon chato. Enfim. Passamos de level. 31. E ele quer aprender Protect. Ela, no caso, né? Quer aprender Protect. Eu não vou... Não. Não quero, cara. Apertei sem querer, tá ligado? Sim, não quero aprender Protect. É um golpe de defesa, né? Tenho estratégias boas pra utilizar ele, só que eu não vou usar muito, não. Então, whatever. Vamos aqui no centro do Pokémon. Carregar os nossos Pokédex Monsters. Vou colocar o Voltorb na... Lá na... Qual o nome? Esqueci agora. No box. Ah, Vitor. Eu estava procurando você. Eu sou um dos ajudantes do Professor Xavier. Do Professor Xavier. Do Professor Cavalho. No lugar do X-Men aqui. Se você pegou 20 Pokémons, eu posso te dar uma coisa. Ele me deu a Everstone. Só um me diga. Você já pegou 20 Pokémons? Sim. Ótimo. Você pegou 20 Pokémons. Então, eu vou tomar aqui a Everstone. No caso, a Everstone é uma pedra especial que faz com que o seu Pokémon não evolua. Não sou muito fã disso, não. Sinceramente, eu nunca utilizei, nunca quis realmente utilizar esta pedra. Normalmente, eu gosto de evoluir esses meus Pokémons. Vamos colocar aqui o Menino Voltorb. De volta na sua respectiva box. E eu vou tirar também o Farfetch. Que é o seguinte. Eu não vou usar ele. No caso, o Rockton não tem Cut. Então, nem faz sentido eu colocar o Farfetch para usar ele. No caso, o Ever eu vou deixar porque eu vou ter que usar Flash. Posso salvar aqui o game. Vamos ver quanto é que está o tempo do... Do vídeo, né? Para não ficar muito chato para vocês. Então, rapidinho. Então, rapidinho. Ok. A gente está a mais ou menos uns... 20 minutos. 20, 25 minutos. Eu vou continuar aqui a nossa jornada. Acho que dá para passar o Rocktonnel. A gente está com Pokémons bem bacanas para passar. E eu estou com um bom número de Antídotos. De Paralysia Hail. De Super Potion. Então, é. Vai dar certo. Vamos tentar com essa meninazinha. Que é a Camper. Ela disse que vai nos ginásios do Pokémon e perde. Sempre perde. Tadinha, bichinha. Vai lá em Pilter. Acho que você consegue ganhar, tá ligado? Ou não. Porque você tem um Pikachu. É difícil ganhar de Pilter com Pikachu, mas é ok. Confusão. Não sei se vai matar, né? Acho que deve ter dado o Sleep Pounder. Mas ok. É via de regra, cara. Se pode usar o Sleep Pounder, usa o Sleep Pounder e depois ataca. Para não ficar nessa brincadeira de ficar paralisado, envenenado, dormindo. Vamos lá. Ela tem um Clefairy, tá ligado? Clefairy. Eu vou de Indoor Queen porque eu... Se eu não ganho o Clefairy, é normal. E como a Indoor Queen tem o nosso queridíssimo Double Kick, garantimos o resultado. Vamos lá. Faleceu. Beleza. Ganhamos da menina Clefairy. Aliás, aproveita de não ficar muito maçante. E já que na Rock Tunnel não tem muito Pokémon, sabe? Que seja realmente interessante a gente pegar. Eu vou pegar uns Repels. Então... Olha o corte. Beleza, galera. Voltei aqui. Agora a gente pode voltar à nossa jornada normal. Eu comprei com uns Repels. Vou colocar aqui logo para... Quando eu apertar o... O Select. Já ir direto para ele, né? Para não ter que ficar... Ah, não posso fazer isso? Ai, que coisa chata, bicho. Nessa primeira geração eu não tinha como fazer isso. Mas enfim, eu vou ter que ficar toda hora colocando Repel, né? Beleza. No caso aqui, a gente chegou na Rock Tunnel. Então a gente tem que... Você percebe que está tudo bem escuro. Você vem no seu Pokémon que você colocou Flash e... Voilá! As coisas melhoram. Eu espero que não tenha que ficar usando toda vez que eu entrar numa... Numa... Numa escadinha. Mas beleza, vamos lá. Aqui vai ter alguns treinadores para a gente enfrentar e alguns itens que a gente tem que pegar. No caso, um ótimo. Um outro Repel. Maravilhoso, né? Eu acho que eu peguei Repel o suficiente para passar pelo Rock Tunnel completo. Espero eu, né? E... Vamos lá. Temos aqui o Pokémoninha aqui, Ashton. Que é tipo o Ashton, só que com um tom no final. Vamos encampar o Cubone. Olha só! Cubone, eu gosto do Cubone. É um pouco legal. Vamos aqui usar o Lip Pounder. Porque eu aprendi a lição, né? Primeiro você usa um golpe de status para o seu Pokémon não ficar manjucado. E você mete o confusão nele porque, ó... É isso que ele merece. Toma confusão na cara. E aí o Cubone acorda na primeira vez. É. Claro. Enfim. Se ele ficar usando o golpe Ground não vai fazer diferença para mim. Até porque, né? Estou voando. Vamos lá. Ele vai ficar aumentando a minha... Diminuindo a minha defesa, mas... Já ia morrer, então whatever. A Rock Tunnel é um... Uma caveira um pouco chatinha, se você não deviair com o Flash. Então, se você não ensinou a nenhum Pokémon. Eu recomendo bastante você... Com o nome... Usar um mapa e tudo mais. Porque vai atrás de um mapa. Que realmente teve uma época que eu joguei. E eu não sabia, né? Tinha que pegar o Flash lá atrás. Então, eu tive que recorrer a mapas. Para poder passar na Rock Tunnel, né? No escuro. Mas, se você já conseguiu o Flash, né? Pegou um Pokémon aqui para usar o Flash. Só utiliza e corre para o abraço. Vai facilitar muito a sua vida. Ah, posso usar bike. Por que eu não boto a bike, tá ligado? Whatever. Não tem muito aqui. Vamos descendo. A gente vem aqui para a outra parte. Aí, a gente vai descer por aqui. Tem essas pedras aqui. Só que a gente tem que usar o Rock Smash. A gente não tem isso, né? No momento. Vamos colocar aqui o Repel. Que eu não tenho paciência para ficar com Pokémon selvagem. Aqui, eu acho que deve ser outro Pokémon. Eu faço ilustrações de Pokémons quando estou em casa. Pô, bacana, cara. Apoio bastante. Mas, se eu puder sair do caminho, né? Eu gostaria de continuar no meu caminho. Ele tem o Slowpoke. O Slowpoke. É um Pokémon que eu diria que é legal, né? O Slowpoke, no caso, ele é um... Um exclusivo. Ih, confusão. Não vai tirar muito, né? No caso, o Slowpoke é um exclusivo do Leaf Green, né? No caso, o Slowpoke é exclusivo do Leaf Green. E o Psyduck, ele é exclusivo do Fire Red. No caso, eu estou usando aqui o Gush, mas não está tirando bigrosso nenhum, né? Estou fazendo isso aqui, sombrem, para matar ele. Eu acho o Slowpoke um pouquinho mais legal. Ele é bonitinho, né? Ele é um pouco lendo. E, por ele ser devagar, eu optei por não utilizar ele. Muitas vezes. Mas, ele é bom porque, se você tiver um Slowpoke, você pode, mais tarde, lá em Safum City, trocar por um Lictang. E o Lictang é um Pokémon que eu gosto bastante. Apesar de ele ser normal e tal. Pessoas não dão muito crédito para o cara, mas ele é um Pokémon que eu gosto bastante. Pegamos aqui um Revive. Vamos subir e enfrentar esta Camper. Eu não venho aqui muitas vezes, mas eu vou batalhar com você. Pô, cara, me deixa passar. Eu não quero batalhar contigo. Quero, sabe? É a Marta. Marta, por que você disse esse nome? Enfim, referências de Gibi. E vamos lá. Olha só. Um Odish enfrentando um Pokémon que tem golpes flying. Toma na cara e mora ali. De uma vez. Oh. Ah, ele vai deixar Poison. Ainda bem que não. Ainda bem que não vai diminuir a minha evasiva. Exatamente. Mas, cara, não vai dar nada. Se eu sou mais rápido e eu ataco, whatever. Morreu. Vai mandar outro? Vai mandar um Bulbasaur. Bulbasaur. Beleza. Vai pegar um Bulbasaur. Pena que, tipo, podia ter outro tipo de Pokémon, né? Porque só um tipo de Pokémon acaba estragando a experiência. Você morreu. A Marta já é Elvis. Agora eu vou ter que ter cuidado para não ser atacada pelo Batman. Enfim, vamos lá. Quem entendeu, entendeu. Outro Pokémoninha aqui? Você sabe alguma coisa sobre cosplay de Pokémon? Cara, eu já vi um cara que fazia cosplay lá perto de Cerulia, né? O tal do Bill. No caso, ele se transformou em Pokémon, mas tudo bem, né? Enfim, vamos aqui fazer o Charmander dele. Vou dar aqui um Sleepounder, né? Porque é aquela coisa. Estou enfrentando Pokémon de fogo. Não é muito a minha especialidade. Pelo menos do Papillon, se eu não fizer isso, ele vai morrer. Vou usar aqui o Confusão, que aí já garante o resultado. Assim que eu sair dessa caverna, aí eu já terminei o episódio para não ficar muito grande para vocês. E no próximo episódio, a gente deve chegar em Lavender. A gente vai chegar em Lavender nesse episódio. Só que a gente não deve fazer os eventos da cidade, né? No caso, a gente vai partir para fazer os eventos da cidade à esquerda. Porque se a gente for fazer os eventos de Lavender, pode não dar muito certo. Prefiro evitar a fadiga e seguir por um caminho mais tranquilo. Feitamos aqui o Cubone. Ele vai ficar usando... Ele vai mandar a gente ler, né? Porque é sempre bom. Vamos dar aqui outro Double Kick. Não deve matar, mas vai dar um crítico. Vai dar um crítico. Não deu. Mas... Está bem tranquilo. Ele é um Pokémon que gosta de mandar a gente ler, né? Ele gosta de uma Leip. Ele tem um Bite só para negar at your stuff. E faleceu. Beleza. O Menino Queen está quase passando de level. Mais um pouquinho. Então é isso. Yeah. Vencemos aqui o Menino. Vamos aqui. Acabou o efeito do Repel. Nós utilizamos outro Repel, né? Porque... Paciência. Temos aqui um Hiker. Aqui em cima tem outro Hiker. Só que eu... Me acerte com o seu melhor tiro, né? Parece aquela música do Guitar Hero. Hit me with your best shot. Enfim. Vamos aumentar o Eric. Né? Ele tem um Machop. Cara, que sorte que eu tenho um Papillon, né? Que... Ele tem Gust e Confusão, né? Eu devia ter usado o Gust. Porque... Ia matar com certeza. Mas ele matou. Então, whatever. Porque no caso, Confusão, ele é um golpe psíquico. E como... O Butterfree, ele é inseto e flying. Um golpe flying tiraria mais. Porque ganha um boost. Um boost, né? Enfim. Vamos enfrentar agora o Menino Onix. Que é claro. Eu vou trocar para o Arturton. Por conta da sua vantagem, né? No caso, como a gente vai chegar em Lavender no final desse episódio. E a gente vai para o Prome Parceladon, né? Nós vamos conseguir o nosso próximo amiguinho Pokémon, né? No próximo episódio. Provavelmente. Ha! Beleza. Vamos descer aqui. Esse outro Hiker. Vamos ver o que ele tem. As técnicas dos meus Pokémons vão fazer você chorar. É isso, cara. É isso. Eu preciso ser assim. É o Alan. Ele tem um Joodoo. E eu tenho um Papillon. Mas eu aprendi uma lição enfrentando outro Joodoo. Que primeiro faz dormir. E depois ataca com confusão. É... O Papillon, cara. Vai ajudar muito. Mas muito. Quando a gente for enfrentar Pokémons lendários. Até porque... Essa é a minha estratégia. É fazer os Pokémons lendários dormirem, né? Deixar eles ficarem com um... Ah, não. Acordou. Ah, vai só ficar bufando a defesa. Tranquilo. Então, como eu estava falando. Minha estratégia é fazer eles ficarem com um HP no menos assim. No amarelo. No vermelho. Usar um golpe de status para deixar ele paralisado. Ou mesmo dormindo, né? Que para mim é o melhor. E aí sim tentar capturar. Usando Ultra Balls. Great Ball e tudo mais. É a forma mais fácil de conseguir pegar um lendário aqui neste game. Claro que você pode usar uma Master Ball. Mas se você só tem um, então... Não recomendo. Não, 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 não. Nossa, quase que eu saí da caverna, bicho. No caso, o Jig. Ele tem uma habilidade especial que é poder fugir de alguns locais. Locais, né? Eu misturei lugares com locais. Enfim. Aqui outro Hiker. Vamos enfrentar este menino Hiker. Tá cheio de... Desses caras, desses mineiros. Desses aventureiros. Vamos entrar no menino Gildu. No caso, eu estou usando Repel. Mas eu sei quais são os pokémons que tem aqui nesta caverna. A gente tem... Gildu. Zubat. Se não, tem outros tipos. Também tem Machop. Tem Machop nessa caverna. Depois eu vou... Capturar em off. Porque a gente vai ter que ter um National Deck, né? National Deck para poder continuar a nossa aventura. Depois que a gente terminar o modo história. O modo história principal. Vencemos outro Geodude. Tá tranquilo? Vamos ver. Opa. Outro Geodude, cara. Você é muito criativo nas suas capturas, né? Você podia ter um Machop. Podia ter um Onix. Podia, sei lá. Ter um Graveler. Se você... Sabe? Em vez de ficar capturando Geodude. Só usar um Geodude. Mas enfim. Não estou aqui para te julgar. E ele tem um Machop. Foi só falar. Ah, Machop. Tá. Beleza. Acho que... O Damoclo vai matar. Dig. Eu não sei se vai matar. Mas eu acho que vai dar um dano considerável. Porque, né? Nidokuin é um Pokémon do tipo... Ground. Vai dar um boostzinho, né? Pois é. Matou. Ok. Nidokuin passou de lá. Isso é maravilhoso. Né? Level 31. Acredito eu que a gente vai chegar em Celadon, né? Está ali pelo level 35. Então já vai ser excepcional. Vamos aqui trocar de Pokémon. Colocar o menino... A menina, no caso. White Turtle. Eu vou salvar o Grogmium Barron. Vamos descer. Enfrentar esse outro Hiker aqui. Que está cheio, né? Hum. Talvez eu esteja perdido aqui. Será? Será? Enfrentar o Onix, né? Esse cara aqui já é mais versátil. A não ser que ele tenha três Onix. Aí, realmente, eu não tenho como defender você, velho. Toma aqui um Water Gun. Faleça. No caso, tipo... O Onix é um Pokémon que eu acho... Ok. Bacana. Mas a evolução dele, que é o Stelix, eu acho mais legal. Porque... Steel, né? Steel é um tipo de Pokémon que eu gosto bastante. Talvez eu capture um... Na próxima... Jornada, né? No caso, o Jotô. Né? Porque... Se eu não me engano, no HeartGold e no SoulSilver, dá pra pegar Stelix. Sem precisar trocar, né? Porque, pra quem não sabe... Pra evoluir o Onix por Stelix, você tem que trocar. Mas... No HeartGold e no SoulSilver, dá pra sempre capturar um Stelix, sim. Né? Precisar fazer esse tipo de coisa. Um jogo, Luiz. Beleza? Quase pensei que ele ia ter só realmente... Três... Três Onix. Vencemos aqui o menino de o Dude. E a gente pode continuar. É o Oliver. Ha! O que que eu estou fazendo? Pra onde eu vou? Caralho, o cara tá realmente perdido. Será que ele tá... Será que eu tô perdido? Será que eu tô na Lagoinha, né? Referências. Vem aqui esse item. E é um Escape Roll. Maravilhoso, né? Se eu precisar escapar... Acabou o Repel. Acho que eu devo sair da caverna... Antes de perder... Dez Repels. Não é possível, acho. A gente não tá muito longe de terminar, não. Acredito eu. Vamos aqui enfrentar o menino Geo de novo. Com o Artortle. Eu acho que eu vou chegar no final da caverna com o Artortle no level 32. Aí talvez o Papillon ou a Niddle Queen no level 32 também. Quando a gente chegar em Lavenda. Quando a gente chegar em Lavenda eu termino o episódio. Pra gente não se... Alongar demais. Vamos enfrentar aqui o menino Gravelor. Esse tem Pokémon lindo, cheiroso e gostoso. Revolução do Dildo. Talvez não mate. Matou. Ok. Ok. Tranquilo. Passamos de level novamente. Level 32. Beleza. E vencemos o Lucas. I give. Tipo... Eu te dou? Eu sei que ele quis dizer I give up, né? Mas ele... Dessa forma aí... Dessa forma que ele falou ficou estranho. Ok. Vamos dar continuidade aqui na nossa... Bicycle. 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 Pegamos aqui a menina Camper. Você sabe como... É... Evitar de ficar perdido nas montanhas? Cara... Dig. Dig Escape Rope. Use isso e você nunca vai estar perdido. Ou use um mapa, né? Também. Diglepuff. Eu devia ter trocado o Pokémon, mas, né? Whatever. Dá aqui um Maturgan e a gente já garante o menino o resultado. Ótimo. Não matou e ainda bufou a defesa. Mas beleza. Tá tranquilo. Toma aqui um Bite e fale isso. A gente tem um Diglepuff, né? A gente capturou um lá no começo da série. Mas eu pensava em usar ele como Pokémon de HM, né? No caso, o Flash. Mas... Evitei a fadiga e coloquei o Abra mesmo. Porque ele já estava com o level um pouquinho maior. Então, se por acaso alguma coisa acontecesse, pelo menos o Abra estava lá, né? Ah, ótimo, né? Maravilhoso. Deve estar no PJ com o Pokémon 7. Eu li muito bem, né? Enfim. Ai, vai doer. Já é com uns 40. Não. Aguentou, né? Pelo menos. Parabéns, meu filho. Ah, não, vai. Para de usar Kikataque, bicho. E fale isso logo. Bom que ela trouxe um Pokémon voador. Né? Tipo, o Pidgey é um Pokémon que eu gosto muito. Mas, porra, ele só tem golpe voador, né? Aí é complicado. Mas, enfim. Pra uma caverna. Vamos lá enfrentar aqui o menino Meowcon e o Doquin. Só usar um Double Kick que a gente já garante o resultado. A gente tá bem pra gente sair, né? Morreu. Só com um Hit. E agora a gente vai dar continuidade à Sofia, né? Ah, a Sofia me diga. Ah, eu fiz o meu melhor. Eu sei, mas... É que eu sou muito bom. Humildade, né? Claro. Claramente. Acabou o Erpel. Ok. Acho que ele vai dar um golpe, né? Provavelmente. Ah, ele vai dar Rock Slide. Ok. Ok. Posso... Ah, a gente aqui pode aprender o Rock Slide. Só que eu acho que ela tem golpes bons já. Nem faz sentido eu... Eu colocar o Rock Slide nela, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Rock Slide tira 70. É um bom golpe, realmente. Só que, tipo... Todos os outros golpes são... Pelo menos bons. E, tipo... A única coisa que seria interessante usar o Rock Slide seria contra pokémons flying. E, bem... Não é o caso. Talvez quando eu for enfrentar um... Um dos... Os hábitos seria bom, né? Utilizar um golpe Rock. Mas até lá, qualquer coisa eu volto aqui, né? Qualquer coisa eu volto nessa caverna e aprendo o Rock Slide. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Tem um item aqui em cima. Se eu não me engano. É isso mesmo. Achamos um Max Aether. Que vai maximizar o nosso... A nossa mana. Entre aspas. Haha! Você consegue derrotar o meu poder? Depende, cara. Vamos ver. Let's see. Let's see. É o Dudley. É o Dudley. Eu tenho o Joodoo. E eu tenho o Waterdome. Eu não troco esse pokémon, pelo amor de Deus. É a segunda vez que eu tenho que trocar. Mas, beleza, né? Vamos lá. Derrotar aqui o Mino Geodude. E aí eu troco, sim, para Nidoqueen ou Papillon. Dependendo, é claro, do pokémon que o nosso querido Dudley vai enviar. Um Joodoo. Beleza. Nidoqueen. Não sei como é que tá o tempo do vídeo. Tava uns 20 minutos antes da gente entrar aqui na... Na nossa queridíssima Rock Tunnel. Acho que o vídeo vai ficar com mais ou menos uns 40, 45 minutos. Até porque eu tô evitando lutar contra o pokémon selvagens. E depois que a gente sair da Rock Tunnel vai ter alguns treinadores. Eu enfrento eles. E aí no próximo episódio a gente continua já a nossa aventura, né? Pelo mundo de Pokémon. Tomar aqui um Double Kick. E faleça, por favor. Um pouquinho. Enfim. Rock Throw. Acho que vai tirar um pouquinho. Talvez. Ufa. Ainda bem. Sou ground, né, cara? Sou ground. Tenho o que fazer. Tomar aqui um Bite. Não vai tirar muito, mas, né? É o suficiente pra matar o menino Graveler. Derrotamos o Dudley. E dessa vez eu não vou esquecer de trocar o Pokémon. Vou colocar logo o Papillon. Que eu acho que... Esse cara... Esse doutor aqui, né, no caso. Ó, você tem um Pokédex? Eu também tenho. Legal, cara. Você pode me passar alguns dados aí pra eu evitar ter que pegar um monte de Pokémon. É o Cooper. Ele tem um Slowpoke. Tá. Não foi a melhor opção realmente colocar o Papillon, né? Então, vou dar um Sleepounder pra ver o que acontece. Porque, tipo, o Slowpoke ele é conhecido por ser, tipo, o Dominoco. Então, vamos ver o que acontece. Ah, dormi. Beleza. Eu vou trocar pra... Anidoqueen. Que ela tem Bite. Então, ela já... Ah, acordou já, tá ligado? Tackle. Não é tira muito, né? Um Bite... Não sei se vai matar de primeira. Matou. Porque, no caso, o Slowpoke ele é Psíquico e de Água. Então, um Golpe Bite já garante o resultado. Vai de Slowpoke de novo. Sabe eu tenho dois Slow... Três Slowpokes? Talvez. Seria um pouco... É... Meio chato, né? Ter três Pokémons assim, mas... Não vou julgar você. Vamos ver... O que ele tem agora? Ele tem outro Slowpoke. Nossa, nem pra evoluir e virar um Slowbro, né? Enfim. Vamos agora vencer o Minion Slowpoke. E ganhar a experiência suficiente já para ir repassar The Level. Ganhamos do Cooper. Eu sou tão invejoso. Ok. Vencemos. Estamos quase saindo já da Rock Tunnel. Acho que faltam mais dois ou três treinadores e a gente já pode sair da Rock Tunnel. Esse episódio vai ser um pouquinho maior do que eu esperava, né? Mas, ok. Um Bellsprout. É o que você tem, né? E eu tenho o Menino Papillon. Vamos dar um Confusão ou um Gust? Vamos dar um Gust. Eu podia tratar um Confusão, né? Porque se ele realmente mataria, né? Provavelmente. Mas, como o Gust é um Golpe Flying, né? Já ganhou um Boostzinho. Ih, Clefairy. Clefairy. Confusão, né? Não vai matar. Mas, com certeza... Nossa, tirou muito pouco, bicho. Tirou muito pouco. Troca aqui para a Nandoqueen. Porque ela tem Golpe Fighting, então... Já garante. Se ela não diz assim de novo, né? Ah, Double Slap. Haha! Você não contava com isso, não é? Ela vai bater umas dez vezes aí de novo na Nandoqueen. Cinco vezes, cara. Mas vai levar um pouquinho de Poison, né, meu filho? Toma aqui um Double Kick. Só desouça. E faleceu! Beleza. Ganhamos e passamos de level, né? Agora estamos no level 159. Level 32. Ela tem mais outro Pokémon? Tem não. Ali, ó. Era tão escuro. Ok. Vamos enfrentar aqui a outra Picnicer. Ou, no caso, o Camper, né? Você tem Pokémon? Vamos começar. Tipo, você vê uma pessoa que tem Pokémon, você já quer batalhar, né? É algo intrínseco da pessoa. É a Ariana, né? A Grande Ariana. Ela tem um Pidgey. E eu vou enfrentar ela com um Papillon, né? Sim. Top 10 melhores escolhas de batalha, né? Sede Attack. Menos mal. Menos mal. Toma aqui outro Confusão e faleça logo de uma vez. Por favor. Ganhamos do Pidgey. E agora ela vai de Ratatá. Ah, era pra ter trocado pra... Era pra ter trocado, né? Toma aí um Confusion e morre. Acho que matar não vai matar, mas vai tirar um dano considerável. Matou, tá ligado? Se eu falo que não vai matar, aí o bicho morre mesmo. Incrível. Outro Ratatá. Ah, eu vou trocar pra Indoor Queen, que ela tem Double Kick, né? Beleza. Vou enfrentar aqui o menino... Double Kickzinho. E garantimos a nossa vitória. Beleza. Super efetivo. One Hit. Será que ela tem outro Ratatá, bicho? Não, meu Sprout. Ufa. Menos mal, né? Beleza. Vou dar um Gust e a gente já pode partir pra próxima. Já faz o quê? Quase uma hora que eu tô gravando esse vídeo, bicho. Porque... Qual o nome? Se não tocou aqui, então quer dizer que já faz uma hora que eu tô gravando esse vídeo. Mas enfim... Whatever. You play hard. Ok. Ganhamos 380 moedinhas. Dinheiros. E vamos continuar a nossa jornada. Vamos aqui rapidinho pegar esse item, que é um Pearl. No caso, a Pearl é um item que a gente pode vender, né? Então... É útil. É útil. Vamos lá. Enfrentar aqui esta senhorita. Ela veio pra caverna pra poder ver Pokémon selvagens, né? Vamos ver o que é que ela tem de Pokémon que ela capturou. É a Dana. Ela tem um Meow. Tá. Sim. Ok, né? Ela capturou ali fora, né? Perto de Cerule. Provavelmente. E ela ainda morreu. Que triste. Morra, por favor. Meow. Por favor. Can you do this to me? Yeah. Beleza. Vamos pra a próxima de leve com o Papillon. Oh, PJ, né? Que coisa maravilhosa. Um PJ. Estou tão feliz. Vou deixar o Papillon. Não vai morrer. Ele não vai morrer, né? Eu espero. Nossa. Puro. Puro. Dá um Gushzinho. E faleceu. Nossa. Tem um Odds, tá ligado? Ela tem três Pokémons. Eu nem vi isso. Enfim. Um Gushzinho garante. Tem problema. Como assim não morreu, bicho? Aff, velho. Que coisa chata. Um Gush. Ai, vai me deriva a minha evasiva. E mais um Gush. Já garante a vitória. Beleza. Vencemos. Passou de leve. Muito bem. Todo mundo 32, né? Eu falei que ser só um deles, mas... Ok. 32. Todo mundo está. Vou trocar aqui para o Arturto. Que aí vai começar a aparecer os... A gente vai sair aqui a droga da caverna. E vai ter um pessoal aqui fora para a gente enfrentar também. Eu posso vir aqui por baixo, né? Para não evitar esses caras. Mas, sinceramente, vamos logo, né? A gente está aqui e a gente enfrenta logo esses caras. Para que no próximo capítulo a gente possa só realmente seguir em direção a Celadon. A menina Carol. Ela tem um PJ. E eu tenho o Arturto. No caso, a gente vai chegar em Lavender. Eu tinha comentado nos vídeos anteriores que lá em Lavender tem o Name Rater. Que a gente permite... Que permite com que a gente possa trocar o nome do nosso Pokémon. Só que no caso, a gente não pode fazer isso agora. Que a gente vai chegar em Lavender. Porque a gente tem que fazer a primeira missão da cidade. Mas, como eu não quero fazer agora para não dar problema... É melhor a gente ir logo para Celadon. E quando a gente voltar para Lavender, né? Fazer a missão. Aí a gente vai poder trocar o nome dos nossos Poketo Monsters. Ufa! Ainda bem que trocou pelo Endokunha. Por um momento, eu pensei que ele ia colocar o Abra, tá ligado? Mas, ok. Vencemos o menino Pidio. E vamos enfrentar o próximo treinador. Que é esse Hiker bem aqui. Ha ha! Nossa, o Coringa, tá ligado? O Coringa entrou no jogo do Pokémon. Enfim. Vamos lá. Ele tem um Jiu-Dude. Mas é daquele esquema, né, cara? Water Gun morreu. Water Gun morreu, provavelmente. Faleceu? E agora... Deixa eu ver... Eu vou mandar um Onix. Nossa, o cara é literalmente o Brock, tá ligado? É o Brock, basicamente. Só que no caso, ele tá com os Pokémon mais fortes que o do Brock. Merreu. Vencemos. E o Clark, né? Ha ha ha! Não estou rindo. Ha ha ha! Fever. O cara tá com febre e tá rindo, tá ligado? O cara pegou a febre do Coringa. Não precisa. Outro Hiker, tá ligado? Jesus, é cheio de Hiker aqui. Ah! Esse ar de montanha é delicioso. Não sei, cara. Não sei. Ele tem um Onix. Se ele tiver um Onix e um Jiu-Dude, meu Deus. Isso é o combo, né, cara? Enfim. Vai morrer. Faleceu. E agora a gente vai enfrentar o Graveler. Olha só. Ele já é melhor do que o Brock, né? Não só em questão de nível, mas sim em questão de Pokémon, né? Porque o Brock tem um Jiu-Dude e um Onix. O Onix já é um Pokémon bacana. Porra, meu Deus, cara. Tem um Graveler, pelo menos, né? Enfim. Ganhamos. Derrotamos o menino Graveler e o Portobo passou de level. Agora a gente vai... Só mais um, né? Acho que é só mais um aqui do lado. O RPO acabou, mas... Whatever. Vamos colocar aqui a Nidoqueen. Eu não sei quais são os Pokémons desses caras aqui. Ei, Kid. Quer ver o meu Pokémon? Assim, cara. Se for um Pokémon, eu quero ver até. Mas se for uma corra bizarra, não. Eu não sei que tipo de... Que sentido você quis dizer isso, né? Ele tem um Cubone. Um Cubone. Um Pokémon legal. Eu até poderia usar um Cubone nessa série. Só que como eu já tenho a Nidoqueen e ele é Ground, não faz sentido eu ter dois Pokémon Ground, né? Toma aí um Dig na cara. Uh, quase. Quase. Apesar de que... Apesar de que... Apesar de que... Pokémon Ground são os melhores pra mim. Estão ali, sem dúvida alguma, no meu top 5 melhores tipos de Pokémon. Vou dar Slowponk. Deixa, deixa. Nidoqueen. Nidoqueen tem... Bite, né? Ela já consegue vencer tranquilamente. Pois é. Vencemos o menino Slowpok. E... Temos experiência. Desaltamos o Urban. Oh não! Meu Pokémon! Beleza. Vencemos todos os treinadores. E... Chegamos em Lavender. Sente o clima dessa música, cara. Me diz que isso não é uma música que entra na tua alma, bicho. Jesus. Mas enfim, galera. É nesse clima de música de terror, né? Que eu vou terminando o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Comenta, né? Algum tipo de Pokémon que eu posso capturar. Alguma dica, né? Que eu posso acabar tendo deixado de lado, né? Pra fazer aqui na série. Comenta também como é que você está. Se você está bem. Tá achando legal, né? Como é que tá aqui a programação do canal. Se você conhecia o canal, continue acompanhando. Mas se você não conhecia, se inscreva. Para receber os próximos vídeos. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Um ótimo dia. Uma ótima tarde. Ou uma ótima noite. Dependendo da hora que vocês estejam assistindo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui!